O mato É Ela tá pegando os mamões embaixo assim Ah, certo Você vê Olha a altura do mamão A primeira flor vingou Olha a altura que tá esse mamão do chão Puxa E olha o tamanho da fruta Que mamão, hein Aê povo de americano Vocês que vai no São Vicente Nos mercados lá De onde que vem os mamões? É daqui, tá vendo? É daqui Aí, ó Isso E o sabor desse mamão? Benza a Deus, né? É É É o fofo Que não há de cair uma fruta dessa no chão Isso Lindo, lindo, lindo Isso Né, tio? É É Aí, Simado O Cidro liga O Cidro Cidro, quanto mais a nossa casa ali hoje? A casa ali Aquela casa ali hoje não vale nada Cidro liga Cidro liga Cidro liga Cidro liga